Um serviço público gratuito que funciona 24 horas por dia, sem interrupção, e é essencial para o enfrentamento à violência contra nós, mulheres. Estamos falando da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. Em média, são cerca de 10 mil ligações por mês e o atendimento inclui orientação sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento. Para tratar desse assunto, a Voz do Brasil recebeu a coordenadora-geral da Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, Helen Costa. Você confere agora um trecho da entrevista. O Ministério das Mulheres fez uma parceria com os Correios e também com a Uber, o aplicativo de transportes, para a divulgação do Ligue 180. Como é que vai ser essa colaboração? Então, a colaboração começou agora mesmo, mês de março, mês da mulher, e ela é mais no sentido mesmo de publicizar o Ligue 180. A gente falando da Uber, a Uber adota a campanha que o próprio Ministério das Mulheres já faz, uma ligação mais forte de você. E ela disponibiliza a mensagem através do aplicativo. Então, os usuários e usuárias do serviço Uber recebem essa mensagem através do aplicativo, através do e-mail e também os motoristas parceiros que participam ali da Uber. O sentido é mesmo de divulgar, disseminar que o 180, além de ser um canal que registra denúncias, ele também dissemina informações sobre direitos da mulher, sobre a rede de atendimento à mulher vítima de violência. Isso é muito importante. Os Correios entraram também nessa parceria fazendo a publicização do próprio WhatsApp. Então, eles têm um link direto através do aplicativo dos Correios, eles conseguem um link direto no WhatsApp, que é um dos canais, uma das formas de acesso à Central Ligue 180. Pois é, sobre o WhatsApp, qual é a diferença entre a ligação e o serviço de mensagem? A mulher pode usar da mesma forma, mandando áudio, mandando texto? Como é que funciona? Então, a gente pensou no WhatsApp como mais uma forma de acesso para aquelas mulheres que podem ali, porventura, estar numa situação que elas não conseguem falar ao telefone, ela não consegue fazer uma ligação. Pode ser que ela esteja ali com um agressor próximo. Então, o WhatsApp é uma forma dela fazer essa denúncia, essa comunicação com a Central de forma mais segura, quando estiver nesse tipo de situação. E também o WhatsApp possibilita que a gente dê mais subsídio sobre essa denúncia que é registrada. Isso significa o quê? A gente tem uma melhoria, uma qualificação dessa denúncia, quando eu consigo enviar imagens, fotografias, vídeos, áudios que corroboram ali com aquela denúncia que eu estou fazendo. Isso, para o ponto focal que a gente chama, que é o órgão responsável por fazer a apuração, é muito importante, porque qualifica melhor a denúncia, melhora também a questão da investigação e a gente consegue dar andamento a essa denúncia que foi feita e atendimento a essa mulher vítima, que é o que a gente precisa realizar de forma, inclusive, o mais rápido possível. A senhora tem aí o número do WhatsApp? Tenho. Você tem que salvar o número 61-9610-0180. Você salva esse telefone, lá você consegue mandar a mensagem e no início tem um chatbot, que a gente chama de Pagu, ela vai responder, tem praticamente as mesmas opções que tem na telefonia de imediato. Então, você pode pedir algum tipo de informação, se aquela situação que a mulher passou é violência ou não, porque tem isso, às vezes as mulheres não sabem que é a situação que elas viveram, é um tipo de violência, violência psicológica, por exemplo. Você pode também pedir acesso a informações sobre a rede de atendimento, que o 180 também tem a responsabilidade de mapear essa rede e informar essa rede a todo o público. A gente tem mais de nove tipos de serviços mapeados. E você também tem a possibilidade de fazer denúncia. Quando você clica na denúncia, você escolhe se quer continuar fazendo a denúncia com a chatbot ou se você quer falar com uma atendente. Imediatamente, automaticamente, entra uma atendente do 180, que é responsável por realizar essa denúncia e fazer todo o encaminhamento.